Eita povo marqueteiro, rápido da gota, o bronzeador que eu tava usando em Orlando, depois eles mandaram um bocado, cheguei em casa, já tem um monte aqui, eita, obrigado gente, e eu jurando que não vendia aqui, rapaz, bronzeia que é a gota, tá aí, uma coisa que eu gostei, porque eu pensei que só tinha lá, meu Deus do céu, tá curtindo, é? Vem, olha, eu fui pra lá e voltei umas três, quatro vezes, não é, o Lucas gosta de água gelada, viu, eita povo marqueteiro, olha, tá uma vibezinha gostosa, não, curta aí sua vibe, tudo bom, joguei, encontrei tanta gente, cara, gente, viu, tudo que é lugar, meu irmão, de Roraima, de BH, de Santa Catarina, todo mundo aí vizinho da gente, a gente viu, porque a gente viu essas histórias, esse estado, vizinho jogou muito, joguei muito, querido, ganhou todo mundo, ganhou todo mundo, só perdi duas, só vai pra ganhar, né? Às vezes eu perco, mas hoje eu ganhei. Eu sou uma pessoa que vocês, se vocês pararam pra ver, eu mal fico só, né, eu tô sempre rodeado de muita gente o tempo inteiro, e daí tava, o pretinho me chamou pra jogar beat tênis, aí eu não quis ir, fiquei de boa aqui, cansado ainda da viagem, que eu já viajo, já depois de um casamento da Mari, já corro pra São Paulo, aí eu já li, de Graciela e o João, vamos sair, vamos fazer isso aqui, eu digo, ah, vou não, aí eles ficam sem acreditar, quando eu digo, não, não vou não, porque eu tô afim não, vou ficar quietinho, aí eu vim aqui, ó, pra piscina, do apartamento, tô sozinho, eu e Deus, e os seguranças ficam aqui na porta, né, agora eu mudei os seguranças se esconder, porque eu digo, deixa eu ficar um pouquinho só, fica aí na porta, homem, a pessoa se sente muito invadida, assim, fica aí, vai, 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 peste, fica aí, me deixa aqui sozinho, vou ficar tomando banho, eu tô aqui curtindo a minha companhia, eu e Deus, tomando banho bem gostoso de piscina que eu amo, e é isso, daqui a pouco eu vou subir, que eu quero assistir uma série, gente, vocês podem me indicar alguma série muito boa, que vocês estejam presos assim nela? Cara, na moral, aí, isso é uma doença, não é não, Guga? Fala a verdade, quando eu sumi? Fala a verdade, você acha que é? Acho que não. Tá demitido, por não falar a verdade. Ei, tem lugar mais não, cunga. Você acha que a gente tem mil pares de sapato aqui? Tem. Tem, né? Tem. Tá, caralho, né? Cadê ela aí? Rapaz, pra quem não tinha um, já contei a história do sapato a vocês, né, já, um monte de vez, né? Não tá mais nenhum. Aqui embaixo, acho que cabe, né? Aqui cabe não, então tá. Cabe, pô. Rapaz, isso é doença, né, não? Caralho, isso aqui, ei. Rapaz. E nem vem dizer, ah, por que você não doa? Eu dou, dou muito. Só que eu coleciono. E agora? Esse aqui não tem que usar, esse aqui é o Botigabana. Cadê? Olha, esse bicho na etiqueta. Esse é um Zara. Esse é um Chanel. Olha que lindo esse aqui da Chanel, olha aí. Quer ir nesse tênis aí. Entre esses novos filhos aqui, eu não sei nem onde botar, mas... Mas nessa casa de São Paulo que eu mostrei a vocês, eu fiz uma vitrine, sabe? Em cima das escadas. Sabe aquela parte que sobe nas escadas, quartos? É, pronto. Aí, em vez de fazer isso aqui, como é aqui, no closet dentro do quarto, vai ser um... Vai ter o closet das roupas e vai ter uma parede, assim, gigante. Vai colocar todos os sapatos que eu coleciono desde que eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro. Isso é minha coleção. É uma coisa que eu gosto mesmo de colecionar, sabe? Sapato. Vocês sabem disso, né? Cada um tem as suas coisas. Cada um é diferente do que o outro. Imagina um dia que eu resolvi fazer um bazar desses sapatos todos, hein? Vocês acham que eu consigo me desapegar? E olha que eu não sou... Vocês sabem disso. Nem adianta vir coisa que eu não sou apegado. Só com o sapato que eu sou. Olha que lindo esse aqui, é. Os meus prediletos agora que eu trouxe de viagem, é. E esse é esse. E esse aqui também. Esse é um dos maiores. Esse é um dos maiores. Dessa viagem nova, né? Rapaz, tô pensando aqui. Deus castiga. Castiga não. Castiga não. Rapaz. Castiga não. Parei pra pensar agora, viu? Mas é minha coleção, pô. É uma coisa que eu gosto, né? É. E eu sou uma pessoa boa, né? Eu dou, né, velho? Sim, é. Dou um monte. Rapaz. Tão me julgando que eu sei. Ah, mas cada um só cura, velho. Olha isso aqui, coisa linda. E tem sapato de todos os tipos. Só tem sapato caro não, viu? Olha. Ó, o Star. Esse aqui era o meu sonho pra ter pra ir pra escola, velho. Não tinha mais pra ir pra escola, velho. Eita. Eu gosto, hein? Olha, jeans. Tudo jeito, aí. Só uso mesmo. Diga. Mas não me julguem, não. Me julguem, não. Me julguem, não. Tá. Tem gente que coleciona a Kenga? Seu marido, às vezes. Oxe. Vamos julgar pra tua coleção de sapato. Tá aí, mano. Essa aqui é linda demais também. É, isso que a Michelle falou agora é bem interessante mesmo, né? Às vezes eu me pego, tipo assim, eu quero mostrar uma coisa pra vocês, só pra mostrar. Por mais fútil que seja, né? Algo que eu conquistei com o meu trabalho. Então, essa é a minha coleção de sapatos, por exemplo. Aí eu me pego fazendo uma coisa que depois eu fico puto por o que eu tô fazendo. Tipo assim, eu tô mostrando isso aqui, né? Eu já começo a dizer, ah, mas eu dou. Ah, mas eu tô sempre fazendo a doação. Ah, mas é o que ajuda as pessoas. Caramba, agora eu me peguei assim. Disse, vai aí. Eu tô dizendo isso só pras pessoas não me julgarem por eu estar mostrando algo que eu gosto muito. E que eu coleciono faz tantos anos, assim. É uma parada que é minha. De um trauma, de um passado, de um tênis branco meu que foi arrancado dos meus pés. Você já sabe dessa história. Eu nem gosto pra falar, não pode aparecer vídeo, né? E agora eu me peguei fazendo isso quando eu só podia mostrar. Eu sei que é foda. Eu sei que muita gente não tem um sapato. Como eu não tinha também, sabe? Mas eu já faço a minha parte. E ficar falando isso toda vez. Toda vez que eu tiver que mostrar algo que seja... Sabe como é? Vocês entenderam? Aí quando eu receber esses feedbacks de vocês, sabe? Homem, é seu. Mostre mesmo. A gente fica feliz. Ah, eu não tenho tanto, mas fico feliz com você ter. Ei, a gente sabe o que você faz. Então eu me peguei agora... Sabe como eu tava forçando o negócio? Tipo, eu só queria mostrar. Dizendo, gente, é que sapato lindo. Eu trouxe pra baixo. Mostra pra sapato e tal. Normal. E aí eu me peguei, tipo, fazendo uma coisa que eu geralmente faço. Tipo, me justificando por ter esse sapato. Como se fosse, tipo assim, não. É um crime, gente. Eu tenho esses sapatos aqui, mas eu tô ajudando as pessoas, tá ligado? Tipo, não dá. Eu não vou conseguir salvar o mundo. Eu faço a minha parte pronto. E eu ter esse meu lado fútil, né? Fútil. E ter essa coleção aí no mínimo. Bom, vocês entenderam. Tô desfazendo as malas, né? Lucas, esses fones aqui é seu, é? Oi. Esses fones aqui? É. Você trouxe pra quem? Meus irmãos. Seus irmãos? É zentão, hein? Ó. Dani, eu disse a você que eu ia trazer suas cartinhas, ó. A Dani que tava lá com a gente, trabalhando com a gente lá em Orlando. Ela deixava essas cartinhas, ó. Na cama pra gente, tá aí. Eu disse que ia trazer, tá vendo? Eu vou guardar, viu? Tô com saudade já de vocês. De você, da Camila. Minhas férias são muito especiais pra ter vocês lá, viu? Tchau. 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 Tchau.